O que vocês querem ver no vídeo de hoje? Cactos, suculentas, samambaias, alocásias, ônias, crótons, eufórbias, flores. Melhor ver tudo, não é não, gente? Então vamos lá para o vídeo de hoje, vamos ver muitas belezinhas, muitas coisas lindas. Que teve reposição de plantas aqui. Tchau! Teve reposição de plantas aqui e tem muita novidade, gente, muita coisa linda. Eu vim mostrar tudinho para vocês. Me acompanha aí em mais um vídeo, espero que vocês gostem. Não esquece de avaliar o vídeo com o seu like, o seu comentário, falando de onde você está assistindo, tá? Para eu saber até onde os vídeos estão chegando. Então bora lá para mais um vídeo, gente. Tem muita coisa linda aqui para mostrar hoje. Olha que bonito! Vamos começando mais um vídeo, gente. Olá, pessoal! Para quem não me conhece, sou a Alessandra Belliguti. Se você é novo aqui no canal, dá uma conferida aí. Se você gostar dos vídeos, te convido a se inscrever, tá bom? Esse aqui é o M roxo, ó. Tá R$15,00. Tem muita coisa linda aqui, gente. Ó. Bastante coisa linda. Olha esses prótons. Olha que gracinha. Esses prótons aqui. Ó. Esses prótons aqui estão R$30,00, ó. Vou mostrar ele de longe para você, ó. R$30,00. Já esses grandões aqui de trás, ó. Estão por R$96,00. São esses maiores. Estão por R$96,00. É do pote maior. Também a reposição de begônias, olha. Essas begônias aqui estão por R$8,00. Toda essa variedade de cores aqui. Tem a caracol. E tem ela no pote maior. Está por R$14,00. Está do pote maior. Que lindas que elas vieram. Bem folhudas. Essa aqui, gente. Bem pintada, né? Ó. Bem repolhudas as folhas. Estão muito lindas essas begônias. Olha essa aqui que graça que ela é. Eu acho essa begônia aqui maravilhosa. É muito linda. Essa aqui, gente. Se você conseguir observar bem, ela veio encaracolando, ó. Está vendo? Está encaracolando aqui, ó. Diferente dessa aqui, que é lisa. Ó. Essa aqui, para mim, é novidade. Eu não tinha visto dela ainda assim, caracol dessa cor, não. Ó. Já vou separar uma para mim. Também chegou a azaleia. A azaleia, ela veio a R$16,00, ó. Cores variadas também. Estão coloridas aqui. Bem bonita aqui no horto. Olha que linda. para dar uma conferida nessas alocazes aqui que vieram. Olha aqui. Nébola Imperialis. Nébola Imperialis. Gente, lindíssima. Ó. Pote grande. Está vendo? Nébola Imperialis está por R$75,00. R$75,00. Linda, né? Tem também. A Amazônia também está R$75,00. Porque também está no pote grande, ó. E aqui, ó. Com duas mudas, ó. Bem folhuda. Veio muito... Gente, as alocazes vieram muito lindas. Olha essa alocazia copre aqui. Olha o tamanho da folha, gente. R$75,00 também. Está lindona. Três mudas nesse vaso aqui, ó. Já essa aqui está por R$29,00, ó. R$29,00. R$29,00. Essa. E essa aqui também, ó. A Pink Dragon. R$29,00. Também tem uma planta bem bonita e bem grande. As alocazes vieram bem grandonas. Dessa remessa aqui. Olha essa Exória Rei. Aquela vermelhona, ó. Que dá um cacho bem grandão. Dei por R$40,00. E já tem uma borboletinha ali beijando ela. Uma não tem duas. Amarelinha, bonitinha, ó. Lindinha. É linda, né? Essa Exória aqui é uma das mais bonitas que tem. Bem grandona, ó. O buquê que ela forma. Essa bromélia aqui. Essa imperial nesse tamanho aqui. Está aqui na frente da loja. Ela está por R$35,00. Aí tem outras lá de outros tamanhos que eu já vou mostrar vocês o preço agora. Aí tem essas outras aqui que são bem maiores, né? Tem essa verde aqui, ó. Que está por R$80,00. E tem a vermelha. Que está por R$100,00, ó. São tipos diferentes de bromélia, viu? Imperial. Deixa eu mostrar agora pra vocês as samambaias que chegaram, ó. Estão aqui no carrinho. Americana, ó. Veio a R$22,00. Americana. Veio a bailarina, ó. A R$27,00. R$27,00. A Amazonas já está bem grandona. R$27,00 também, ó. Ela está bem grandona. Está na cuia 21. Veio a samambaia tigre, ó. Que ela é variegata. Veio a R$27,00 também, ó. R$27,00 a variegata. Samambaia tigre. Também chegou a samambaia a Ariane, ó. R$27,00 a Ariane. Cui a 21 também, ó. Está bem cheinha. Chegou também a samambaia a Cristata. Ó. A R$18,00. Olha que bonita que ela é. Chegou esses buganviles aqui. Esse daqui, gente, ele está por R$70,00, ó. Bola, né? Buganvile bola. Aí tem esse aqui, que está por R$60,00. A monstera, ó. Está bem bonita, bem furadinha. Os vasos estão bem cheinhos. A monstera está por R$20,00. Cadê os amantes de Antúrion? Tem várias pessoas aí que amam os Antúrions, né? Também chegou, ó. Várias cores diferentes. Cores bem variadas dos Antúrions, ó. Os Antúrions vieram a R$29,00. Teve reposição também de Pacová. Esse Pacová aqui, ó. Está custando R$35,00 aqui. Chegou a estar na caixa ainda, ó. As vasos do deserto, elas vieram a R$15,00. Mas não são enxertadas. São de sementes, tá? Ó. R$15,00. As cores. Estou passando para vocês verem as cores que tem. Olha, esse aqui está bem vermelho, hein? R$15,00. A gente chegou também aqui, ó. Bem grandão, ó. Filodendron, viola em gold. Veio a R$70,00, ó. Olha como é que é a folha dele, nossa. Está bonito, hein? Está grandão ele. Cacto parafuso. R$150,00, gente. Só tem esses quatro, hein? R$150,00 de cacto parafuso. É o sonho de muita gente ter um cacto parafuso em casa. Olha o tamanho que veio esse cacto monstro, ó. Bem grande, ó. Deixa eu mostrar ele para vocês de longe um pouquinho. Bem grande. Esse monstro aí está R$180,00. Aí, do lado do monstro, tem esse chique-chique aqui, ó. Está bem grande também. Esse chique-chique aqui está R$180,00. Ó. Tem também aqui a maranta charuto, ó. Está R$100,00. Aqui nessa bancada, gente, tem várias modinhas, ó. Várias plantinhas. Aqui variam entre R$7,00 e R$8,00. Aqui, por exemplo, essas peperomias aqui são R$7,00, ó. R$7,00 dessas peperomias aqui. Vou mostrar aqui do outro lado, aqui, ó. R$7,00. Vocês sabem que eu adoro peperomias, né? Ó. Aqui R$7,00 é mudinha de era. Ó, no potinho. Gente, vale super a pena. Você quer ter uma era, comprar uma cuia grande e cara? Vale a pena você comprar, sim, no potinho. Porque ela cresce rápido. Não demora a crescer, não. Ó. Tem essa aqui, ó. Tem essa, ó. Tem peperona scandense também aqui nos potinhos. Ó. R$7,00. Ó. Tem essa aqui, a unha de gato, ó. Varia de gato, também R$7,00, ó. Tem columeia, ó. Tem alguns tipos de columeia aqui, ó. Tá vendo? Tem a peixinha também, ó. Aqui ela tá com florzinha aqui, ó, pra mostrar. Todas essas aqui são R$7,00. Tem as fitônias a R$12,00, ó. Na columeiazinha. Ó. Tem vários pôres da fitônias aqui. R$12,00. Tem a venca aqui também, R$8,00. Tem o filodendron birkin, a R$17,00. Não, birkin. A R$17,00. R$17,00. As marantas escalateias da Siquê, estão por R$30,00, ó. Olha essa também. Zameocouca, ó. Zameocouca tá R$30,00, essas aqui. Aí tem a mini, ó. A mini dela tá R$16,00. Às vezes você quer uma e não tem espaço. Compra uma mini. R$16,00. Calanchoi. R$5,00 as calanchões, ó. Não são dobradas, tá? São das flores singelas. Tem uma abelhinha ali fazendo a polinização, ó. Olha como é que ela tá com a patinha já cheia de pólen, ó. Amarelinha, tá conseguindo ver? A importância das abelhas, né, gente? Ó. Olha lá. Olha, viu? Tá pitando o pólen. Os patinhas estão cheias e ela tá lá pegando mais, ó. Olha. Olha como é que ela faz. Ó, tá pegando com a boca, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar. Como é que ela faz as bolinhas. Ih, tem um carrinho aqui fazendo um barulho. Olha lá, ó. Vai juntando, tá vendo, gente? Essa amarelinha na patinha dela já são as bolinhas que ela fez de pólen. Que ela bota ali pra carregar. Olha. Olha, interessante. Olha lá. Joga muito rápido. Você viu como é que ela joga rápido pra pata? Pra patinha dela, ó. Olha lá. Ela entra lá no meio mesmo. Olha que legal, né? Vou embora. Tá pra outra agora. Tá pesadinha já, danada. Vai levar pra onde ela tem que levar. Distrair aqui vendo isso. Que legal. Agora vamos continuar aqui. Que linda as eufórbias estão, gente. Essa aqui, Palmeira de Madacascar, ó. Essa aqui tá R$41,00. Aí tem dela aqui maior. Está por R$95,00. Olha essa eufórbia aqui, ó. Popularmente é conhecida como um palito de fósforo, ó. Ela tem essa cabecinha aqui vermelhinha. Eu acho essa aqui muito linda essa eufórbia. Tá R$105,00. Ó. Ela é linda demais. Maravilhosa. Nossa. E essa aqui tá lindíssima. Vamos aqui que tem algumas jibóias aqui, ó. Essa aqui, ó. É um sindapso. Está R$18,00. Ó. Tem a N-Joy também, ó. R$18,00 na cuia. Já essa outra jibóia aqui, ó. Tá R$12,00. Ó. Tá assim. A jibóia na cuia R$21,00. Essa aqui tá R$30,00. Deixa eu pegar pra vocês verem. Essa aqui também. Tá R$30,00. Ó. Essa aqui é a flor dela no Brasil. Ó. Aqui é a jibóia limão, ó. Ó. Mendo. Olha que bonito, ó. Essa florzinha. Tem bem que tem uma mudinha da outra aqui no meio, ó. Também tá R$30,00. Essa aqui, ó, gente. Tá bem cheia. Tá até pesada pra mim pegar nela. Também tá R$30,00. Agora eu vou mostrar uma enorme pra vocês. Olha essa. Essa aqui tá enorme, ó. Formando uma cortina que vai até o chão. Se você não tem paciência de esperar a sua plantinha crescer e quer já uma grande desse jeito, aí tem seu preço, né, gente. Ó. Tá bem bonita. Tá bem cheia. Essa aqui tá indo até o chão, ó. Tá R$96,00 desse tamanho aqui. Vamos para os cactos, minha gente. Cadê os amantes de cactos? Olha, esses aqui do pote 6 estão por R$2,50,00, ó. R$2,50,00 cada um desses aqui. E aí, tem aqui, ó, esse aqui, que gracinha, R$11,00. Olha, deixa eu pegar esse aqui. R$11,00, ó. Uma gracinha, né? Tem mais aqui. Esses de trás aqui estão por R$12,00, ó. Esse aqui tá diferentinho, ó. Tá vendo? R$12,00. Deixa eu ver ali do outro lado. Ó. Tão meu fórbio. R$12,00 também. Esses aqui também estão por R$12,00, ó. Tá legal, hein? Tenho não. Acho que eu não tinha, na verdade. Já vou separar pra mim. Gente, Joane, esses espinhos aqui, ó. Caraca. Tá difícil de pegar ele. Nossa. Olha o tamanho. Isso é uma arma. Caramba. Muito espinhudo, gente. Olha aqui. Esse aqui eu não tinha visto dele também, não. Ele tem o formato do... Daquele ali, né? Do coroa de frade. Do coroa de... Mas as espinhas são diferentes. Enorme. Nossa. R$12,00 também. Ai, tá difícil de mexer nele. Nossa senhora. Peraí. É esse aqui, ó. Tá vendo? Todos esses por R$12,00. Olha como que tá linda essa mamilária. Agora, essas belezas aqui estão por R$41,00. Se você não tem paciência de comprar um caco desse tamanho e já quer ele grande, e cuia cheia. R$41,00, gente. Olha. Que lindos que eles estão. Tem uns que são cactos únicos aqui. Assim, por exemplo. Esse aqui é um, né? Olha esses espinhos também. São diferentes, ó. São rosas. É rosas? Não. Rosa. É rosinha os espinhos dele. Olha. Que legal. Esse aqui, ó. Já tem quatro. Tá vendo? No vaso. Olha esse. Esse aqui já tem um monte. Um monte na cuiazinha. R$41,00 também, ó. Olha esse aqui. A cuia também tá cheia, ó. E grande. R$41,00. O preço tá bom. Porque tá bem cheinho, né? Então, o preço tá bacana, ó. E tem mais lá. Olha esse aqui grandão já também. Gente, isso aqui tá uma gracinha demais. Não. Todos eles estão lindos. Vieram muito bonitos. Ó. E tem mais aqui atrás, tá vendo? Mais deles. Essa poltrona de sogra tá bem grandona, ó. R$41,00. Mas, eu não gosto desse nome, não. Por esse cacto, não. Porque ela amava tanto minha sogra. Jamais colocaria ela pra sentar num cacto desse. Nossa Senhora. Tem gente que vai falar assim. Eu colocaria. Gente, agora olha só. Esse aqui, ó. Tem os espinhos brancos, olha. Esse aqui já tem os espinhos amarelos. Olha só. Um do ladinho do outro. Tá vendo? É. Bonitinho, né? Uma gracinha. Aí tem o coroa de frade, gente. Ó. Que veio também grandinho, ó. Bem bonitão. Coroa de frade. Esses aqui estão por R$54,00. Essas coroa de frade aqui. Ela tá com a coroa realmente bem formada já, ó. Tá vendo? Já esses aqui de trás estão por R$41,00. E estão bem grandes, ó. E o vaso dele é bem maior. Tem o chique-chique aqui também, ó. Tá vendo? Ele só tá sem o bracinho. Tá começando a sair ainda, ó. R$41,00. Olha. Bonitos. Bonitos. Né? Ó. Essa mesa de cactos hoje está um espetáculo. Chegou só coisa linda. Só coisa linda. Chegou aqui hoje. Olha o tamanho que veio essa euphorbia cristata aqui, ó. Já com o tronco formado, gente. R$180,00 essa cristata aqui, ó. É uma euphorbia láctea cristata. Olha o que chegou aqui também, ó. Está embalado ainda. Está embalado ainda e grandão, ó. Grandão. Está na embalagem ainda, ó. Uma cúlia bem grande, ó. Tem dele aqui. Olha ele aqui na mesa. Deixa eu mostrar ele aqui na mesa. Para vocês terem uma noção de tamanho, ó. Querem ver o preço? Você sabe que um cacto desse tamanho assim tem seu preço, né? Tem seu valor. Olha. R$1.000,00. Mas imagina quantos anos isso aqui não demorou para chegar a esse tamanho. Tem rabo de gato na cuia, ó. R$45,00. Esse aqui, gente, que as pessoas chamam de rabo de porco, né? Ó, porque ele é todo torcidinho. Isso aqui é a coisa mais linda quando ele está florido. Ó. E olha o comprimento disso. Está indo no chão, está vendo? Está encostando no chão. Esse aqui está R$65,00. Está encostando no chão já. Agora deixa eu mostrar as suculentas. Ó. Essa aqui, ó. R$8,00, ó. Tem dessa aqui. E tem dessa, ó. R$8,00. Mostrei lá no meu Instagram. Essa florida. Que coisa mais linda. Orelha de Shrek. R$18,00. Aí tem essa de chaveiras aqui que chegaram a R$10,00, ó. R$10,00, ó. Orelha de elefante veio a R$12,00, ó. Olha essa pata de tartaruga aqui a R$7,00. E olha o tamanho. Ela já tem até o tronquinho, ó. R$7,00. Estão dando haste floral. As minhas morrem antes. Eu nunca cheguei a ver haste floral nelas. Primeira vez que eu estou vendo aqui. Aqui, ó, gente. Coração partido, ó. R$8,00. Colar de pérolas. Também R$8,00. Tem o dedinho, ó. Tá um vaso bem cheio, ó. R$8,00. Tem o rabo de burro. Também é R$8,00. O rabinho de burro. Aí tem as suculentas de pó de seis. Que aqui estão custando R$3,00. Pó de seis. São aquelas mais comuns. Mas que a gente sempre olha tudo com cuidado e carinho. Porque no meio dessas pulmões a gente sempre consegue garimpar alguma coisa, né? Diferente. E eu estou passando aqui bem devagarzinho. Para vocês verem se acham alguma coisa diferente. Tem as plenio a R$13,00. Já está num tamanho bem bom, ó. Também aqui as Amel Kuka Black. A R$65,00. E aqui ainda tem essa área aqui, ó. Que é a venda de vasos. Quando você vier aqui, ó. Tem toda essa área aqui de vasos. Aqui a parte de trás. Vou dar uma passadinha lá na parte da frente. Para vocês verem como é. Tem toda essa área da frente aqui também de vasos. Eu já filmei algumas vezes aqui para vocês. Ó. Tem bastante vasos aqui. Tem parte ali também de adubação. Tem toda essa área aqui externa, ó. Toda essa área externa aqui com plantas de paisagismo. Folhagens, plantas, são plantas de sol. Tem essa estufa aqui bem grandona. São três estufas bem grandes. Que onde ficam as folhagens e bromélias. Romélias, no geral. Tem bastante coisa. No vídeo anterior que eu gravei aqui, eu mostrei toda essa parte. O vídeo de hoje eu vim para mostrar as plantas que chegaram para a reposição. Se você não viu o vídeo dessa parte que Zé está assistindo, me pede o link que eu te dou, tá bom? Que eu filmei aqui dentro também. Lá para o final tem toda a área de palmeiras. Ó, esse lado aqui só tem palmeiras. De tudo tipo que você imaginar aqui tem também. Porém, não é o foco desse vídeo de hoje. Mas eu vim mostrar para vocês que aqui tem palmeiras também. Tem plantas novas que acabaram de chegar aqui. Que estão até sem o preço. Não tem como falar. Mas eu vou mostrar a flor, né? Da estrelízia. A ave do paraíso. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Olha. Essa aqui, ó. Olha que lindas que elas são, né? Muito linda ter uma planta dessa aqui no jardim. Não posso falar o preço. Porque ainda não chegou o preço para ela aqui. E aqui, ó. Onde fica as plantas de sol, gente. Ó. Todas aqui nessa área externa. E quando vocês vierem aqui, não deixem de dar uma visitada nessa área. Que tem muita coisa aqui também já aclimatada. Tá vendo? Porque estão no sol pleno. Muitos crótons. Ó. Já aclimatados. Olha essa coloração. Esse mar amarelo de cróton aqui. Coisa linda, né, gente? Já naquela parte de lá é a parte de árvores nativas, árvores frutíferas. Que tem aqui também. Nesse outro galpão aqui, ó. Estão a parte de seixos. Ó. Tudo para sua decoração. É casca de pinos, palha de arroz, substrato. Tudo fica nesse local aqui, ó. Pedras para lagos. Para construir lago, né? Argila expandida. É nessa área aqui que fica. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Chegou bastante novidade. Vim mostrar as novidades. Aproveitei para mostrar um pouquinho de tudo que tem aqui no horto para vocês. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de avaliar o vídeo. E até o próximo vídeo.